Nós temos mania de dizer, não, eu vou entregar a Deus. Deus diz assim, faz por sua parte que eu te ajudo, não é? A Bíblia diz, faz por ti que eu te ajudarei. Você não pode entregar tudo na mão de Deus, não é assim que funciona. Deus dá inteligência e saúde, pra gente entender, não é? E discernimento. Quer ver uma coisa que está acontecendo muito agora, nesse final de ano? Tem gente chegando, metendo o cartão pra cima. Não, Jesus veio me ajudar a apagar o sofá. Jesus vai, é o quê? Eu não vou nem sentar? Não é? Não, eu não vou levar, eu vou levar essa televisão. Levo ou não levo? E tenho que dar a corda que diz, leve? É, foi Jesus que me deu. Aí bota um adesivo, Jesus que me deu. Aí Jesus fala assim, quero ver minha pátria, onde é que eu vou entrar. Jesus fica só olhando. Quer dizer, quem vai apagar sou eu. Aí o carnê, pronto. E a mulher lá, no carnê, imprimindo as notinhas, as folhinhas. Só, ficou em 40 meses, tá bom. Tá, duas copas, senão não paga ainda. Tá aqui. Aí, se não, o Jesus vai me ajudar a apagar o sofá, a televisão. É, como é? Não vai pra igreja uma vez, mas lembra dele na hora do carnê. Meu Jesus, me ajude. Ele já lhe ajuda. Sabe como é que ele lhe ajuda? Lhe dando inteligência, saúde, seu emprego. Agradeça pelo seu emprego. Agradeça pela sua saúde. A gente esquece. A gente tá numa mesa animada com a turma agora. O que mais tá tendo agora? Confraternização. Alguém lembra de Jesus? É o aniversariante do mês. Ele é o aniversariante mais importante do mês. É Jesus Cristo. É o menino de Jesus. É o aniversariante mais importante do mês. Mas ninguém lembra. É cana. Tome cana. E altos abraços de bebo. É por isso que eu não gosto de confraternização. Você é um irmão. E me baba todo. Tem um com um pedaço de carne. Vem. Toma um pedacinho. Rapaz, sabe? Olha, meu irmão, você é o ano todo. E a gente brigou o ano todo. Mas vai resolver em dezembro. Em dezembro acabou as brigas. Janeiro começa tudo de novo. Ai, ninguém lembra de Jesus. É só feliz Natal. Feliz Ano Novo. Olha que Deus lhe abençoe. Ninguém lembra do aniversariante. Só da cachaça. Do amigo secreto. Do amigo oculto. E ainda tem uns que vão além. Durante a confraternização. Junto com a turminha aqui do emprego. Outra turminha ali. E também tesoura. Só veio o raio. Se botar um leitor de infravermelho. Você vê o... Sim. 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 Um dizendo. Taca a mesma roupa da confraternização do ano passado. Tu viu isso que ela me deu de amigo secreto? Uma toalha narcisista de 5,99. Eu dei um perfume de 150 contras. Ela me deu uma toalha. De 4... Baixou, né? 4,99. Baixou ainda, mas ainda. 4,99. Aí começa. Aí esquece de Jesus Cristo. Quando você estiver numa mesa... Faça... Isso é coisa de pobre. Pode me chamar de pobre. Pode me chamar. Eu me sinto o mais rico do mundo. Você sabe o que eu faço na minha casa? Pode perguntar à minha esposa. Qualquer um que trabalha comigo. Você sabe o que eu faço na minha casa depois que eu faço a feira? Que eu boto na geladeira? Você sabe o que eu faço, não? Eu é assim. Eu abro a geladeira. Vem cá. Eu abro a geladeira. Boto uma cadeira aqui que a porta volta na minha cara do evento. Aí eu boto uma cadeira para sustentar a porta. Aí faço assim, olha. Faça também. Dá certo para você. Vai assim. Ô, meu Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Ô, meu Jesus. Graças a Deus. Dá noninho. Cheio de ovo. Eita, ué. Hoje é suco de uva. Faça isso. Quando a mesa estiver cheia, agradeça. Quando ela estiver vazia, agradeça também. A gente só lembra de Jesus e de Deus na hora da dor. Quando a gente está com a dor, meu Deus, meu Deus, não é? Na hora do bom da cama, com a turma na mesa. Jesus não tem vaga na mesa, não? Pois na minha mesa antes de comer, a vaga é a dele. Vamos agradecer? Na minha casa é assim. Senhor Jesus, muito obrigado pelo pão que o Senhor põe na mesa todo dia. Quantos queriam estar com a mesa botada para almoçar todo meio-dia? Não é não, meu filho? Agradeça mais. Reclame menos. E deixe de jogar as coisas para Jesus e pagar, que ele não paga, não. Ele te dá orientação, não é? E outra. A Bíblia. Não é revista da GQT, nem da Avon, não. Para você abrir e fazer pedido. Meu Deus! Aquilo ali é a palavra sagrada. Viu? Não é revista da Avon, porque você está pedindo perfume, não. Vou escolher aqui. Jesus, minha... E outra! Jesus não tem Facebook, não, viu? Nem Instagram. Senhor Jesus, vai me ajudar segunda-feira. Já está cobrando a ele. Via Instagram. Via Facebook. Que eu saiba... Se não, vira aquela negocinha azul. Jesus, oficial, não é?